O que você pensa em fazer pela saúde brasileira? Primeiro, fazer com que todo mundo defenda o SUS. Por mais que a gente sofra, por mais que a gente veja as coisas ruins, o anúncio de que todo brasileiro tem direito a um sistema universal de saúde, gratuito, em qualquer nível de complexidade, do AVC à unha encravada, sem qualquer tipo de condição, se é branco, preto, religioso, não religioso, rico, branco ou próprio. Isso é um valor que só quem sai do país sabe como isso é importante. Eu já vi, com meus olhos, nos Estados Unidos, no período em que eu morei, a gente não tem sistema público de saúde, os americanos. Então, eu vi em Boston, onde eu morei por um ano e meio, um cidadão atropelado com a perna quebrada aqui no chão, não era nada grave, mas a perna quebrada, uma dor lancinante, e alguém pegou o celular e disse, eu vou ligar para o 911, que é o chamar a ambulância, o SAMU, chamar o SAMU de lá. Ele disse, não, 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 não chame, não. E eu digo, o que é isso? O cara não quer que chame. Ele disse, I don't have $2,000 to pay. Eu não tenho $2,000 para pagar. O cara não queria que o SAMU viesse, porque se ele botasse dentro de uma ambulância, ele ia pagar $2,000 para ser recolhido no meio da rua. Então, é bom que a gente dê valor a isso. Isto dito, o SUS precisa ser de verdade. Ele não pode ser só essa promessa generosa. Sim, não pode ser uma lenda. Isso, e ele não é. Hoje, quem usa, sabe que não é. Sim, eu uso. Tem mil precariedades, mas é um sistema comparado no mundo bastante respeitável. Com o devido e defeito. Vamos resolver o problema. Qual o problema? São dois. E tem que ser apresentado o primeiro e o segundo, porque não dá para fazer o segundo sem fazer o primeiro. Melhorar a gestão, porque depois eu vou falar que tem que melhorar o financiamento. E o padrão é o seguinte, eu estava falando para você que 80% dos remédios vêm do estrangeiro. Todas as próteses, todas as camas de hospital, todas as bengalas, cadeira de roda, tudo vem do estrangeiro, tudo em dólar. Então, quanto custa um politraumatismo de uma pessoa atropelada na rua na Inglaterra? Mais ou menos, por causa do dólar, é a mesma coisa que custa aqui. A Inglaterra gasta por cabeça, que tem um sistema parecido com o nosso, oito vezes o que o Brasil gasta. Então, para o dinheiro que tem, é muito melhor do que a gente podia imaginar. E, graças a Deus, na pandemia, foi quem salvou ainda a pátria brasileira. Porém, a gestão deixa a desejar. Por quê? Porque hoje você vai num posto de saúde, numa unidade básica de saúde, é super bem atendido, na porta você entra, a pessoa lhe trata com dignidade, o médico faz o exame, pega em você, recomenda uma consulta especializada, você vai numa policlínica, faz a consulta, não sei o que e tal, eles ganham a mesma coisa do outro lá, que não aparece no trabalho, sabe, a pessoa é maltratada, o cara dá uma receita sem nem pegar, nem olhar para o olho da pessoa, que é a grande queixa. Eu fui secretário de saúde também, eu queria muita experiência nessa coisa. Ah, é virose. É virose, é virose e tal, e passa o remédio e não tem o remédio, mas ele vai ganhar igual. Então, nós agora já começamos a experimentar, que é o que eu proponho, que a unidade de saúde, seja ela uma simples unidade básica, até um hospital importante, seja avaliado pelo resultado que ele faz. Você calcula os resultados, o que é que você quer, e o cliente, o usuário, vai dizer anonimamente, que gostou, que gostou mais ou menos, ou que foi muito ruim. Qual foi a experiência? Quem atingir os níveis ótimos, vai receber um salário adicional, que a gente já faz isso no Ceará, na educação, agora estamos avançando para a saúde. E quem não fizer, vai ser punido. É mais ou menos o sistema do UPA hoje? Sim, exatamente. A UPA é para emergência. Nós temos que ter um sistema que é organizado o seguinte, são duas coisas. Primeiro, todo cidadão deve ter direito a entrar no sistema por uma porta que ele conhece, que é a unidade básica de saúde. Ali nós temos que ter o prontuário eletrônico. Se eu estiver sendo cumprido, você me interrompe. Não, pode ficar à vontade. Enfim, eu estou me exibindo para vocês aqui. É porque a gente tem que dizer como é que faz. Então, o prontuário eletrônico é o quê? Quando eu sou classe média, eu tenho um médico, o médico conhece meu filho, sabe que ele se vacinou, eu tenho um prontuáriozinho dele lá, sabe o dia que está. Às vezes acompanha a família e tem muito tempo. O pobre não tem nada. O pobre não tem nada. Por que não pode ter? Você bota o prontuário eletrônico, fica ali hospedado no computador e todo mundo vai ter direito a ser acompanhado com as coisas da prevenção da habilidade do diabo. Já passou da hora de ter. Passou da hora. Passou da hora. E não há nenhuma razão para não fazer. Não é dinheiro o problema. Nesse caso, é gestão, como eu estou lhe dizendo. Sim. Uma coisa que o pessoal também, o público, se queixa muito é que às vezes precisa fazer um exame e para fazer um exame é três meses. Isso. No Ceará é instantâneo. Por quê? Nós organizamos policlínicas em consórcio e aí todas as unidades de saúde estão ligadas na internet, banda larga, pública, e o médico, quando acaba de fazer a consulta e que precisar de um exame especializado, ele entra no computador e marca ele mesmo o dia e a hora na policlínica da região que a pessoa vai e tem o transporte sanitário. Por favor, não aceitem que eu estou dizendo a verdade só porque eu sou uma pessoa séria. Entrem na internet e vejam Policlínica Ceará. E é universal, não é uma que tem para a gente mostrar que é bonito. Então, todo o Ceará tem isso hoje.